A crise atingiu em cheio os trabalhadores mesmo, né gente? Até mesmo aqueles que possuem curso superior acabaram perdendo o emprego. Pra se ter ideia, o número de desempregados que possuem esse nível de formação cresceu 13% de um ano pro outro. O Joacir é formado em administração de empresas. Por cinco anos, ele trabalhou como fiscal de obras públicas em uma empresa particular. Mas o cenário mudou, o investimento público diminuiu, ele ficou desempregado. A gente deixou os contatos na empresa anterior e sempre existe uma busca de se há algum projeto em curso, alguma coisa assim que possa ter uma retomada. Hoje, nenhum dos conhecimentos da época da faculdade está sendo utilizado. Ele encontrou na vida como motorista de aplicativo uma fonte de renda. Há mais de um ano, ele passa 10 horas por dia ao volante. É cansativo, mas ele não reclama. A gente acaba se sentindo útil nesse cenário, né? Transportando as pessoas para as várias finalidades. Quase um milhão e meio de brasileiros com formação superior estão desempregados. De acordo com dados do IBGE, houve uma alta de 13% em um ano nesse índice. Segundo especialistas, quando uma pessoa com formação superior perde o emprego, a melhor forma de voltar ao mercado de trabalho é buscando especialização. Esse economista diz que mesmo com a crise, o mercado de trabalho não deixou de se transformar. Ele acredita que as empresas até podem recriar postos de trabalho que foram fechados. Mas o profissional buscado será outro. Você pode, de repente, fechar cinco vagas e contratar duas vagas no lugar daquelas cinco, né? Só que, obviamente, as duas vagas que serão contratadas são pessoas muito mais capacitadas do que aquelas cinco anteriormente demitidas. E essas pessoas, essas duas novas vagas, no caso, no nosso exemplo, são pessoas que vão ter que estudar, vão ter que se capacitar, vão ter que estar preparadas para assumir funções as quais as outras cinco faziam. Já essa especialista em carreira explica que as empresas ficaram sem opção e, na hora de demitir, levaram outros fatores em consideração, além da faculdade. Para ela, mesmo quem está nos bancos das faculdades, precisam pensar em desenvolver outras habilidades que vão além do diploma. O que eu sugiro é que ele treine as habilidades pessoais, né? Habilidade de comunicação, habilidade para lidar com pessoas, habilidade de desenvolvimento, habilidade de relacionamento. É muito comum que a pessoa saia da faculdade e não saiba ainda fazer grandes projetos, né? Ter grandes relacionamentos porque ainda não treinou. Então, eu sugiro que ela treine. E aí